. . . E aí E aí E aí E aí E aí E o nosso Raphez, eu não quero ter a minha alimentação de segurança? Muito bem! Porque se vocêgrou todas as nossas ofensas e tudo assim? Sim... O meu Deus, eu sou de novo! A a a... A a... A a... A a... Mãe, mas. Ei! Você pode causar mais um grande barato? É... Eu sou de Niswakaunguago. O que o nosso homem tem? Né, ele é um filho cheio. Mas esse é o que já veremos agora, Bra кто sobrando isso. Como você é! Abo, não vou ouvir. Eu continuo para abrir a oficina. Sim, assim eu! Ela tem banho, Ch nóis 11 até a 2. Essa é a dei na bate-menha. Desta é... . . . . . , . . . O que é o que é o que é? e aí e aí a de que o tipo acima da vaca Tua que machina e qual que é a Bionot e qual é a Bionot e qual é a Bionot e qual é a Bionot é a Bionot e o tipo, o tipo que a Bionot e a Bionot e a Bionot e eu libero o estupido e eu libero o estupido Marisa